Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Melhore o Seu Inglês. Eu sou a professora Erika e junto com o professor Newton trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype focadas em conversação e para todos os níveis. Hoje nós vamos continuar vendo adjetivos usados para descrever pessoas em inglês. Let's get started! Para descrever a aparência de alguém podemos usar os adjetivos. Um adjetivo é um tipo de palavra que descreve um substantivo. Uma pessoa, um lugar, uma coisa, um animal. Aqui estão algumas palavras e frases que você pode usar para descrever a aparência de uma pessoa. Algumas delas são sinônimas, ou seja, palavras que significam quase ou exatamente a mesma coisa. Saber mais do que uma maneira de dizer algo é muito útil ao descrever as pessoas. Repita as frases em inglês. Quanto mais ele crescia, mais atraente se tornava. The older he grew, the more attractive he became. Ela é muito bonita. She is very pretty. Você está linda. You look really gorgeous. Você não acha que é bonito? Don't you think you're handsome? Ele tinha surpreendentemente uma boa aparência. He was surprisingly good looking. Ele não é muito atraente. He is not much to look at. He is not much to look at. Você acha que eles são feios? Do you think they're ugly? Do you think they are ugly? And that's it for today. Thank you for watching this video. Se inscreva nos comentários uma frase parecida com essas que eu disse aqui em cima no vídeo e melhore o seu inglês. Se você gostou da nossa dica de inglês de hoje, dê um like. Se inscreva no nosso canal. Melhore o seu inglês. Inscreva-se também na nossa conta no Instagram, Facebook e podcast Melhore o seu inglês. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com o professor Newton. Um grande abraço and see you next class.